Olha essa agora, delivery do tráfico em Goiânia. O engenheiro foi preso e confessou aos policiais que vendia maconha e cocaína. E o mais interessante é que ele fazia a entrega das drogas e recebia tudo, ó, pela maquininha do cartão. Aceitava cartão de débito, cartão de crédito, parcelava, enfim, tinha várias formas de pagamento, várias formas de entrega também. Eu vou conversar agora com o Tenente Tiago Chaves, que é do 42º Batalhão, está participando com a gente ao vivo aqui do Balanço Geral Manhã. Bom dia, Tenente, obrigado pela participação de vocês. Como é que a polícia descobriu, né? Como é que a polícia chegou até esse engenheiro traficante? Bom dia, Marcelo. Esse indivíduo, ele estava em um HB20 ali no setor Veiga, Vale, e nós trabalhamos em cima de atitudes suspeitas. Então, esse indivíduo ali, em determinado momento, ele demonstrou grande nervosismo já dentro do carro, foi realizada a abordagem, e em busca veicular foi encontrado dentro do porta-lovo ali algumas porções já de maconha. E esse indivíduo que se achava acima de qualquer suspeita, estava em um veículo novo, um HB20 novo, engenheiro, como você disse, muito bem vestido, ele alegou que na residência teria mais ali, estava muito nervoso, mesmo após a abordagem. Ele estava sem documentos, então nós fomos até a residência desse indivíduo aí para localizar os documentos, e na residência nós encontramos uma maior quantidade de droga, tinha aproximadamente um quilo e meio de maconha, um quilo de cocaína, quatro balanças de precisões pequenas, uma balança de precisão grande, além de alguns invólucros ali, para fracionar essa droga e vender. Ele vendia tudo de forma virtual, pela internet, tenente, entregava via delivery, como é que era o esquema dele, como é que funcionava? Isso, ele utilizava as suas redes sociais para anunciar essa droga, e posteriormente a isso ele mesmo entregava ali, aceitava pix, aceitava cartão, então estava bem avançado aí o sistema de venda desse traficante. Parcelava também? Aí se parcelava eu não sei, acredito que até possa ter sido feito, né, que ele tinha as máquinas de cartões aí. É, só que agora deu ruim para ele, porque foi descoberto pela polícia, está preso, e a pergunta que eu te faço agora, tenente, ele já tinha passagens pela polícia? É isso que é o estranho, né, ele já tinha várias passagens, já tinha apropriação em débito, ele já tinha várias passagens por Maria da Penha também, e o pior, ele já tinha um tráfico de drogas, e novamente devolvemos aí para o sistema penitenciário, para que faça o que tem que ser feito, né, com esse indivíduo. E que agora a justiça mantém ele preso, né, mantém atrás das grades, porque se colocar em liberdade de novo, provavelmente volta a cometer crimes. Ele vinha trabalhando como engenheiro também, tenente? Eu acho que dava mais dinheiro o tráfico, né, ele só estava entregando as drogas dele, ele tinha duas máquinas de cartão, então ele estava por conta, realmente, só de vender drogas. Olha, a principal atividade, a única atividade dele, então, segundo a polícia, né, vender drogas, dava um dinheiro ali, mas vale a pena? É claro que não, porque perde a liberdade, perde tudo, perde a confiança das pessoas mais próximas, se bem que um sujeito desse com várias passagens pela polícia, provavelmente quase ninguém confiava, né, não dá para confiar num camarada desse. Tenente Tiago Chaves, obrigado pela sua participação, o soldado Vinícius está aqui também, o outro ali é o... Soldado Rayali. Soldado Rayali, parabéns para a nossa polícia militar aí, forte abraço para vocês, muito obrigado, viu, pelas informações e pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Agradeço a todos aí. Valeu, tenente.